Música Música Há 86 anos, dessas janelas, famílias de operários enxergavam uma Porto Alegre que não existe mais. Era o auge do projeto de industrialização da capital gaúcha. Também testemunharam sua decadência. Na década de 30, veio a Grande Depressão. A crise iniciada nos Estados Unidos forçou demissões em massa e levou inúmeros empresários à falência no mundo todo. E, claro, alcançou o quarto distrito. Os apartamentos foram esvaziados, os três prédios esquecidos por décadas. Música Graças a uma iniciativa inovadora, o casarão saiu do esquecimento e ganhou status de centro de cultura, educação e negócios. O Vila Flores passou a ser um reduto para a economia criativa. Forte tendência nas grandes cidades, o setor da economia criativa tem transformado espaços urbanos que se tornaram obsoletos com a desindustrialização. Por meio de projetos que visam o coletivo e que dialogam com as cidades, iniciativas como Vila Flores têm ajudado a retomar e a reorganizar lugares antes esquecidos. A reorganização destes espaços é feita a várias mãos. Todos os 20 empreendimentos escolhidos para serem os pioneiros da nova fase do complexo trabalham, de alguma forma, com os concheitos que permeiam a economia criativa. Distribuídas em apartamentos, as iniciativas atuam em conjunto para a subsistência do casarão. Este ateliê, por exemplo, combina moda, ilustração e design. Mistura que justifica a alcunha de estúdio híbrido. É um dos maiores princípios aqui dentro, que é isso que eu tinha comentado da troca de experiências, onde a gente precisa de uma iluminação, tem o pessoal do teatro, eles precisam de um cartaz, tem aqui nós do estúdio híbrido que trabalhamos com ilustração, gravura e que nem trabalhos que já aconteceram dessa maneira. E eu acho que esse é o princípio básico da economia criativa. Há pouco mais de um ano, o estúdio foi acolhido pelo espaço. A proposta de um ateliê multi-arte surgiu da união das ideias deste casal. Ela é estilista, e ele, artista plástico, deram início a um projeto independente, que acontecia em conjunto com profissionais das mais diversas áreas, dança, teatro, música, vídeo, fotografia. A intenção era formar uma rede de artistas, trabalhar coletivamente e amenizar as dificuldades de se viver da produção de cultura. No Vila Flores, esse sistema se tornou mais prático. A gente já vinha fazendo isso, construindo essa rede de diálogos e tal. E aqui no Vila Flores a coisa ficou mais forte, até porque dentro desse complexo tem bastante gente também com essa preocupação, com essa busca desse diálogo, assim, entre as áreas da cultura, diversas áreas da cultura. E esse projeto do Distrito Criativo, na verdade, é quase um sonho muito antigo nosso, que a gente já havia tentado fazer lá no Centro Histórico, há uns anos atrás, há uns quatro anos atrás, e não teve muito sucesso, eu acho que até pela distância entre os espaços autônomos, porque cada um ficava no seu canto, no seu estúdio, enfim, no seu trabalho, produzindo. E era muito difícil tu fazer esse mapeamento e fazer toda essa articulação para que isso se consolidasse. A vinda para o casarão também ampliou o universo de artistas parceiros. O estúdio mudou de endereço, mas não de essência. Estar aqui proporciona um diálogo maior, né, e nós conhecermos outras pessoas que estão no mesmo barco que a gente. Mas também tem uma questão importante, que é a economia. Sim, sim. É, na verdade, o que nos deixou, o que a gente, o que fez a gente sair do nosso antigo estúdio no Centro Histórico, era o valor que a gente gastava lá, né, com aluguel, que era bem dispendioso para nós, e aqui é mais barato. E nessa mudança, nós também convidamos mais dois artistas a compartilhar nosso espaço aqui, e que também fez com que dividissem nossas despesas, né. E é isso, estar aqui também faz com que a gente troque serviços, né. A coleção Mergulho Abissal, lançada em agosto, é um dos resultados dessa troca permanente. As roupas criadas por Vanessa foram primeiro apresentadas ao público em vinhetas produzidas pelo estúdio híbrido. E depois celebrada em um evento que reuniu dança, moda e videoarte nas salas do Vila Flores. Quem também saiu de um espaço pequeno e ampliou horizontes foi esta outra estilista. Ela apostou num modelo de negócio que tem se tornado comum no mundo da moda, os brechós. No caso de Vitória, o Vuelta al Mundo se transformou em uma alternativa para combater os males da indústria tétil. A indústria da moda, ela é uma das, pode-se dizer assim, mais treches, né, do mundo atual. O brechó, ele está isento de muitas questões, porque é uma peça que já foi produzida, então ela já causou o impacto, né, que seria a produção, poluição dos rios, e no geral, né, poluição, trabalho escravo, créditos de carbono, né, que é a questão de todo um transporte. As roupas hoje, elas são todas produzidas na China, Índia. Então, créditos de carbono, então toda a questão de tu consumir uma peça que ela não foi produzida aqui e a obsolescência programada, né, que hoje em dia os tecidos, as coisas, elas não são feitas para durar. Como são as roupas do brechó, que estão lá há 30, 40 anos, um jeans que é incrível, né. Então, todas essas questões que são muito atreladas à indústria da moda. Numa atmosfera cosmopolita, o brechó reúne roupas garimpadas ao redor do mundo. E nessa caça ao tesouro, o desafio é encontrar relíquias que traduzam a cultura e o estilo dos mais diferentes lugares. Nas aradas da estilista, países como o Panamá, a Itália e a Espanha fazem frente do conjunto de peças internacionais. Mas não importa de onde elas venham, a dificuldade enfrentada é sempre a mesma, em qualquer brechó. Quem usou essa roupa? Qual é a história que está por trás dessa roupa? Então, a gente quer que as pessoas possam assimilar melhor o consumo, né, de roupas de segunda mão. Como? Pensando, né, a questão ecológica, a questão sustentável, e não atribuindo energias e valores da quem usou a roupa, e sim, vendo uma nova possibilidade, né, ressignificando. A gente gosta muito de ressignificar as roupas. Possibilitando que as pessoas tenham outro olhar, né, dando nova vida às roupas que estão esquecidas por aí. Com um viés completamente diferente, a sede do MatHackers é um espaço dedicado à troca de conhecimentos e à pesquisa em tecnologia. Neste Hacker Space, a regra é não ter regra. Você pode entender muito do negócio ou simplesmente ser um hacker de primeira viagem. Pode inventar um software que será extremamente útil para a humanidade ou simplesmente descobrir como fazer a luz dessa lâmpada acender a partir do computador. Independentemente do resultado, o importante é experimentar e não reter conhecimento. O principal princípio do Regra Space é a questão do conhecimento livre. Conhecimento, para nós, é um direito básico do ser humano, universal. Conhecimento não pode e não deverá ser mercadoria. Então a gente desenvolve uma série de atividades, certo, visando, da melhor forma possível, repassar ou construir conhecimento diferente com pessoas diferentes. A gente faz cursos, oficinas, eventos, a gente tem alguns softwares que a gente criou ao longo do tempo, como o Descartar, por exemplo, que é um serviço que veio de um hackathon junto com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, com dados abertos que a Prefeitura colocou, que mostra, por exemplo, aonde você descartar o resíduo saído de uma residência. Eu não sabia, por exemplo, que colchão você não pode colocar no lixo comum, você tem que ter um destino correto para o colchão. Então existem dois pontos de coleta em Porto Alegre, de colchões. Isso está lá no Descartar, o Descartar.org, se não me engano, certo? Esse é um dos produtos que a gente fez. Esses produtos, além de serem divertidos para a gente criar, a intenção para a gente é chamar mais pessoas aqui para dentro. Espaços como este se popularizaram ao redor do país nos últimos anos. No Rio Grande do Sul, um dos estados brasileiros com maior acesso à tecnologia, o recurso ainda é elitizado e restrita uma minoria branca. E é para derrubar preconceitos que esses espaços trabalham com base em duas premissas, o de democratizar o acesso e converter o antigo usuário. A gente não gosta, inclusive, da palavra usuários, a gente não gosta nem do conceito usuário. Usuário é aquele que usa. Bom, quando tu compra um computador, quando tu compra um celular, quando tu compra um fogão, etc., tu passa a usar essas coisas. Tu tem um contrato com o fabricante, inclusive, que diz o seguinte, tu não vai desmontar, tu não vai fazer engenharia reversa, desculpe, para aprender como é que a coisa funciona, como é que a coisa é construída. A gente não acredita nisso, porque, na verdade, quem continua sendo proprietário daquilo, então, é a empresa que construiu. Certo? Pô, eu paguei pelo meu computador e eu não sou dono do meu próximo computador. Isso é absurdo para nós. A gente gosta de adaptar as coisas à nossa realidade. Quando tu é livre, tu pode simplesmente construir ou adaptar as ferramentas para que elas reflitam a tua forma de ver o mundo. Como é que tu quer mudar o mundo se tu vai usar as ferramentas construídas por outra pessoa? Essas ferramentas vão moldar o mundo conforme a visão dessa pessoa. E a gente não acredita nisso. A gente usa software livre. Quando tu usa software livre, tu não é mais usuário do software. Tu passa a ser proprietário, realmente, do software. Tu pode fazer download do código-fonte. Tu pode modificar o código-fonte. Tu pode transformar aquele software em uma outra ferramenta. Tu pode construir um outro software em cima daquilo. A única coisa que tu tem que fazer é distribuir esse software da mesma forma que tu recebeu ele. Mas os desafios no complexo não se resumem às artes, moda, nem aos mistérios da tecnologia. O contraste de realidades também lança questionamentos e instiga estas crianças a assumirem o papel de pesquisadoras. Até o fim do ano, elas participam de uma atividade promovida pela Convexo, uma escola de lideranças que atua na capacitação de comunidades carentes. Um negócio criativo que caminha lado a lado com a economia criativa. Eu acho que a criatividade, a cultura, assim como a educação, ela é capaz de envolver diferentes pessoas. Envolver pessoas de realidades diferentes, de gostos diferentes, profissões diferentes. Eu acho que a gente conseguir unir criatividade e educação, que vai ser capaz da gente conseguir pensar em soluções para os problemas daqui. E conseguir que todo mundo faça parte disso, porque a ideia não é que um determinado grupo resolva problemas e que se sinta o ator que vai desenvolver soluções específicas, mas sim que a gente consiga ter uma colaboração de todos. Eu acho que a educação e a criatividade permitem isso. E o que estes estudantes teriam em comum? Além da faixa etária e da vontade de aprender, quase nada. Parte do grupo vem de escolas particulares e reside em bairros de classe alta. Outros são de instituições públicas e moram em lugares de grande vulnerabilidade social, como a Vila dos Papeleiros. Juntos, eles devem mapear os problemas que mais aflingem a região. Com o mapeamento em mãos, o principal desafio desses estudantes será dialogar com os extremos e pensar de que maneira comunidades economicamente distintas e que vivem no entorno do quarto distrito podem interagir de forma pacífica e ajudar a acabar com as diferenças. Veja a seguir como Vila Flores está ajudando na revitalização do quarto distrito. Vila Flores está ajudando na revitalização do quarto distrito. Embora o mapeamento ainda esteja no início, já se tem uma ideia de como solucionar o impasse da falta de comunicação entre as comunidades da região. A resposta está na ocupação do quarto distrito. Atualmente, a área compreende 900 hectares e é composta pelos bairros São Geraldo, Navegantes, Humaitá, Farrapos, Marcílio Dias e Floresta, onde fica o Vila Flores. A reutilização de espaços localizados na área não é um entendimento apenas da Convexo. O próprio conceito implantado no casarão explora essa possibilidade e da Novo Gás a um processo de revitalização. A gente chama um projeto gatilho, um projeto que pode inspirar realmente o entorno. Eu acredito que isso, de certa forma, já está acontecendo. De dar um novo sentido, um reuso para essas estruturas. Nós temos prédios aqui fantásticos, um ótimo estado de conservação e acredito que sim, é uma postura que é sustentável, que seria manter esses prédios de pé e dar um novo uso para eles, para realmente a gente conseguir usar eles de uma forma contemporânea. Célula-tronco desse processo de renovação, o casarão foi o primeiro a passar por transformações. As obras na parte elétrica e hidráulica para receber os novos residentes começaram em abril do ano passado e ainda tem muito que avançar. A parte interna das edificações também mudou para atender a necessidade de espaços mais amplos e modernos. Mas se, por um lado, a economia criativa promove a reorganização de espaços subutilizados, ela também aproxima a região de uma realidade antes distante, a especulação imobiliária. A valorização de teguenos, casas e prédios é uma consequência que precisará ser administrada com os anos. A transformação em uma cidade vai sempre acontecer. Acredito que dar um reuso para essas estruturas, para esses prédios, é a maneira mais sustentável. A população geral, os vizinhos aqui, tem tido uma resposta muito positiva. Pessoas que moraram aqui, volta e meia, entram, elogiam a forma como a gente está cuidando e revitalizando esse espaço. E acredito que a resposta está sendo muito positiva. Sobre o futuro dessa região, eu não tenho como dizer. Mas acredito que essa é a maneira mais sustentável mesmo, de manter esse espaço com vida, sem botar as coisas abaixo, esses prédios abaixo, para construir o novo. Dar vida ao novo foi apenas uma das motivações na hora de pôr o projeto em prática. Proprietária do prédio junto do pai, Antônia explica que a decisão de transformar o casarão em um reduto para o fomento da cultura também passou pelo desejo de preservar um patrimônio da cidade. Já a aposta no modelo econômico foi feita à medida em que a família percebeu as possibilidades de um setor promissor e relativamente novo no país. São menos de 10 anos de economia criativa no Brasil. Os desafios desse tipo de empreendimento são os mais diversos. É um desafio também de gestão cultural, tanto pela área cultural receber poucos investimentos, o que tem sido até questionável, porque a gente tem conseguido trabalhar de forma bem positiva com isso até. Mas é justamente a gestão de diversas pessoas, ideias e conceitos e iniciativas dentro desse espaço. Então é esse desafio de como um espaço recebe tanta diversidade, como essa diversidade se adequa a esse espaço e como juntos se cria uma sustentabilidade disso, uma sustentabilidade econômica, uma sustentabilidade nas relações. Então acho que são esses os desafios. Se Porto Alegre tem potencial para virar um polo do setor, Antônia não tem dúvidas. A cultura, a política e o modo de vida do porto-alegrense levam a crer que iniciativas como esta podem ganhar cada vez mais espaço no cotidiano das grandes cidades. Uma questão de tempo para que a economia criativa se torne um modelo de negócio em expansão. Eu acho que falta tempo de maturação. Eu não saberia dizer exatamente, falta isso, falta aquilo. E esse tempo de maturação tem muitas faltas ainda, porque são experiências. Então faltam ferramentas, falta conhecimento de gestão, falta conhecimento humano mesmo de como agir colaborativamente. Isso a gente experimenta todo dia, por mais que a gente queira ser colaborativo, de vez em quando a gente se pega ainda em velhos padrões de, né, preciso resolver isso que é meu problema, sabe? Então acho que falta maturação e disponibilidade para aprender junto. Eu acho que se não houver essa falta de disponibilidade para aprender junto, as outras faltas vão se minimizando, né? E se falta experiência na área, sobra em organização. Desde que o Vila Flores ganhou vida, uma associação sem fins lucrativos foi criada para estar à frente da programação cultural. Com reuniões mensais, o grupo é formado por todos os residentes do prédio e prima pela diversidade de pessoas, atividades e pela troca de conhecimentos. E é justamente para manter essa sistemática que a entidade criou diretrizes que norteiam o trabalho. Essas diretrizes, elas surgiram muito em função da experiência que a gente teve aqui. Então elas norteiam muito as atividades e os interesses das pessoas que estão aqui conosco, né? Que é uma delas arte e cultura, educação, empreendedorismo e arquitetura e urbanismo. Então, por ser um prédio que tem um valor histórico, é um patrimônio cultural da cidade, é inevitável a gente não trabalhar com questões arquitetônicas e urbanísticas, né? O fato do eixo esse de arte e cultura, ele quase andar sozinho, porque as atividades que acontecem aqui são propiciadas não só pela associação, mas por pessoas, grupos e coletivos que vêm de fora, né? E a gente acredita muito, e acho que isso é um consenso entre todos nós, na força da educação. E para isso a gente faz diversos cursos, recebe cursos também. E com isso conectamos com a questão empreendedora, que a gente entende que é a atitude de resolução de problemas. Não é necessariamente abrir um negócio. A gente entende num espectro mais amplo, assim, né? De resolução de problemas mesmo. Então, todas essas quatro, elas se conectam e se interligam, né? Está todo mundo ainda aprendendo a fazer isso, porque a gente está aqui testando uma lógica diferente da lógica tradicional. A gente trabalha com a questão da economia criativa, economia da cultura, economia colaborativa. Tudo isso para nós é novo. E tudo que é novo é um desafio, né? E desafios, eles trazem muitas oportunidades. Então, é interessante porque a gente enxerga o Vila Flores como um grande laboratório, né? Em que as pessoas, elas estão testando essas novas formas. E por isso mesmo, o desafio é financeiro, ele é de pessoas, ele é de adaptação. Então, tudo que engloba uma nova caminhada, né? Todas as surpresas e todas as incertezas e inseguranças que a gente tem para chegar nesse objetivo. Porque a gente sabe qual é, né? Senão a gente acaba ficando muito desnorteado. A gente sabe onde a gente quer chegar. Mas, como é tudo muito novo, a gente ainda está aprendendo aí com a caminhada. A transformação do quarto distrito ainda é um futuro que deve ser alcançado a longos passos. A mudança também passa pela integração da comunidade com a realização de eventos que atraem as pessoas. Um exemplo foi o projeto Simultaneidade, realizado em dezembro de 2013. O evento multiartístico reuniu mais de 40 artistas e coletivos e promoveu uma grande experiência coletiva e colaborativa. Teve também exposição de projetos, brincadeiras infantis e dança. Em 2014, o Arraial no Vila Flores atraiu muita gente para celebrar as festas juninas. Teve corrida de saco, pipoca, comidas típicas e, acima de tudo, encontros e amizades. Coração bobo, coração, coração bola, coração balão, coração São João A gente se ilude dizendo, já não há mais coração Não adianta a gente pensar num desenho bonito para a cidade se a gente não tiver outras forças agindo em conjunto. A gente precisa que tenha gente que invista, que pense nesse outro lado da economia. Até porque também uma das coisas que se discute muito é que a gente não pode só pensar em atrair grandes empresas para cá se a gente não tiver um bom lugar para as pessoas trabalharem e viverem. E se a gente também pensa numa cidade em que a gente tem outros modais que a gente tem discutido muito essa questão do carro na cidade ter outros modais da cidade também quer dizer que a gente tem uma cidade com mais qualidade que se possa caminhar, que se possa trabalhar, que se possa viver. Uma das iniciativas já realizadas planeja a revitalização de pelo menos seis quadras do bairro. Quatro passam em frente ao conjunto de edifícios, na Rua São Carlos. Feito em conjunto com moradores e empresários do bairro, o projeto foi apresentado à Prefeitura e agora está em discussão com o poder público. Em outra frente, o Geração Urbana já vislumbra a reutilização de espaços em pelo menos três pontos. Até o momento, o trabalho do Geração Urbana já identificou inúmeros espaços decadentes e subutilizados aqui no quarto distrito. Lugares que, se repensados, podem atrair novos investimentos e renda para a região. Só que, atrás de mim, estes dois prédios somam juntos cerca de 18 mil metros quadrados, uma área que não é utilizada há cerca de dez anos. Mesmo os espaços grandes podem vir a receber pequenos empreendimentos. O importante para o grupo é estudar o tipo de negócio mais rentável para a área, levando em conta as características do lugar. Pensando mais amplamente, o quarto distrito pode vir a se transformar numa nova zona para pequenos empreendedores. Gente que permaneceu no bairro após o êxodo industrial e gente que pretende voltar ao seu local de origem. Não importa, a intenção é valorizar quem vem para somar. Essa economia diversificada e essa economia criativa se dá principalmente por conta desses atores que interagem entre si, que trazem vida para a região, que criam essa possibilidade de regeneração urbana, muito mais do que um único grande empreendimento ou poucos grandes empreendimentos que vêm para a região. Esses pequenos empreendedores têm um significado muito grande dentro dessa economia criativa e para o quarto distrito. Então tem que existir uma valorização especial desses pequenos empreendedores. Diferença que o Vila Flores já começa a fazer na paisagem do bairro e na beleza de uma proposta que depende de muitas mãos para dar certo. Afinal, a economia criativa nada mais é do que a sinergia de quem pensa num futuro sustentável. Música 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 Música